Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, do meu canal, do seu canal, do nosso canal, do Taki Balota, me sinto do meu lado E hoje a gente vai gravar... Eu falo por sinais, eu falo por sinais aqui, só nas livras Deixa ninguém falar aqui no meu canal, vocês já perceberam isso gente, eu falo muito rápido Aline Soares, filha de Jô Soares Gente, hoje nós vamos reagir ao vídeo do Lucas e o Lucas Hype Lucas Hype Dispo Corona Fírus Vamos nessa Não sei o que esperar, porque geralmente eu tô ouvindo as músicas do Lucas e são todas muito engraçadas Ah, só relíquia, só relíquia Eu ouvi, já fui na boca comprar pó Nunca ouvi o viado, é muito bom Eu ouvi também o União Flásco e agora vamos ouvir Dispo para o Coronavírus É isso? Tamo junto aí, vamos pro vídeo O Coronavírus vai tomar no cu 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 Coronavírus, você se cuida, se eu te pego, vai pro réu Tô de máscara de luva e tô portando álcool em gel Em mim não contamina, eu falo não, você fica quieto Te encho de porrada, covardão que mata velho Tô lavando minha mão, quatro vezes desde cedo Se o vírus pega o mano, então me chame de morcego Então fica avisado, quando eu for no mercado Vou soltar quatro socos e quem futou-se do meu lado Vem, vem pegar em mim, vem filha da puta atenta Cê não chega em mim, porque eu tô na quarentena Minha imunidade é top, você é uma puta vadia Se acha o pandemônio, mas em mim só tá gripinha Foda a sociedade, nunca vai me deixar quieto Lançar o Coronavírus só pra me tirar do inferno Dizendo que o maluco do capop que meu morcego e dessa merda toda nem fudendo Eu tava tirando um cochino, num lapo de bora de um tal de coronavírus Me tirou do banho quente, virou, virou, fala O nega ainda se surpreende, eu vou te dar um kit bravo, cura câncer, mata o dente Um copo de cantos de cana, defende o teu corpo, é melhor que ter regalão de água Não vai nessa ideia de exame, que só faz exame, quem tá com a porrada parada Se você tá com o cu na mão, achando que pegou essa porra, mano, tenha pé Porque essa ideia de pegar doença é tudo causada da conspiração, mano O coronavírus é iluminar, que se essa porra é montada pra tomar o planeta Não, mano, eu tô falando só, eu vou morrer de novo, é que me dá só de porcenta É, eu acho que foi longe demais, né? Veste a cor do que passa lá Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai, vai tomar no cu É isso galera, vamos comentando agora um pouco Sobre esta música É isso, eu e o Mal tá falando aqui, gente, o pior é que o sol ficou bom, viado Ficou qualidade, ficou muito bom Ficou muito bom, viado, o refrão de que pega ele Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Ficou muito bom, real, eu gostei muito Não é uma música que tem muitos views, mas é muito da hora, tá ligado? Tem, né? É, mas ele fez, ele fez tipo, cinco meses atrás O vírus ainda nem tava pôcando O coronavírus cagou Ele estourou antes do corona O coronavírus cagou pros sodinhos, viu, miga? Porque ele tá aí pôcando até hoje Gente, ficou muito bom, cara A letra ficou muito mazinha Da hora E os moleque meteu várias variações de flow É, flowzado Ficou chique, mano, é real mesmo Ficou muito bom, real Quero dar meus parabéns ao Lucas e Lucas Raipe Vocês não sempre estão fazendo umas paradas diferenciadas, né, mano? A senhora é que sabe fazer um trampo engraçado E ao mesmo tempo, liricamente, muito bom É gostosinho de ouvir A gente fica aqui batendo cabeça Quem não assistiu também Eu fui na boca comprar pó, assista Que tá muito bom também Quando você vai ver isso daí? E o União Flássico, né, que tiraram Me disseram que tem o União Flássico parte 2 É, eu ouvi falar também Eu vou ver, depois que tiver parte 2 Eu vou reagir aqui no canal também, beleza? É isso, galera Se você gostou aqui do som também Deixa aqui nos comentários Deixa o like, comentar Compartilha Mostra pra sua avó O seu avô Fala que o Lucas tá brigando aí contra o vírus aí É isso, galerinha Segue aqui o Instagram do Balotinha Pá Segue aqui o Insta da Aline E segue a sua novela de Twink Tamo junto demais, gente E até o próximo vídeo do canal Ai Filha da puta, um gênero Vai ter o barulho